Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui no mapa modificado do região 2. Olha como ele tá bonito pessoal, ele tem muita coisa diferente, tipo ele tem ainda os mesmos lugares, porém ele está totalmente modificado. Aqui não tinha essas coisinhas roxas também, não tinha o modo de pedra, aqui tinha essas pedras, mas não tinha tantas assim. E também as árvores estão super diferentes e ainda tem os matos super diferentes também. Eu vou tomar água aqui, porque eu estou com uma família de Dilo, eles estão aqui me acompanhando, que a gente se encontrou. E ali do outro lado tem um Teresina que ele tá comendo ali, então eu acho que é bom a gente atacar ele e tentar a sorte. Vamos ver se a gente consegue se alimentar, porque a gente precisa, já que estamos com bem menos da metade da fome. Eu vou avisar o pessoal aqui, ó, ó, vocês ouviram? Isso é grito de hipo pessoal, tem hipo aqui. Nossa, a gente vai ter que tomar cuidado também, porque os hipos podem vir atacar a gente a qualquer momento. E a gente não sabe de onde eles vão vir. Eu acho, vir no caso né, eu acho que eles estão no lago central e lago central bem pertinho aqui, ó. Até é perigoso a gente ir lá, é território deles agora. Tá, tem um Dilo gritando, tem alguma coisa que ele localizou ali, deixa eu ir lá. O que será que é? Estamos dando amizade. Ó, nossa, eu tô com medo do hipo vir, cara, sério. O que que foi? Vamos lá, vamos lá? Beleza. Tá, eles estão mandando amizade aqui, o Teres tá ali se alimentando ainda. Mas ele tá vindo pra cá? Ele tá vindo pra cá. Ele tá atacando, ele tá defendendo o território dele. Deixa eu dar uma andadinha aqui, ó. Ele já percebeu que a gente vai querer pegar ele, provavelmente. Porque a gente começou a se reunir aqui e ele já tava ali andando em volta. Ele deve tá com muita fome, provavelmente, muita sede no caso. Eu acho que eu vou atacar ele, será? Opa. Opa. Ah, Teres. Que é vindo, né? Ali ó, mordei, mordei, mordei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Corre, corre. Antes que ele me pegue. Vou gritar pra ele. Vou ameaçar. Ameaça ele. Eu não posso gritar muito por causa dos hipos. A gente vai ter que ficar cuidando disso. Mas pelo menos a gente tem uma família bem grande aqui dos dilofossauros, né? Cadê o outro dilofossauro que tava por aqui? Sumiu. Acho que ele foi dar a volta. Ou ele fugiu, né? Ouviu o barulho aí dos hipos e foi embora. Temos um desertor. O cara foi embora, velho. Deixou a gente. Será que a gente tenta caçar? Ai, cara, que susto. Ah, não. Ele tá aqui, ó. Ah, ele tá aqui ainda. Não desertou, não. Beleza. Vamos tentar pegar ele. Vou gritar pra ele. Eu não posso gastar muito estamina. Já tô ficando com muita fome. Ó, eles vão pegar mesmo. Tem que cuidar dos hipos. É bem ali, ó. Pra vocês verem. Ele tá muito perto, galera. Sério. Vou tentar morder ele ali, ó. Peraí. Ô, 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 ô. Eu vou agachar pra pegar impulso. É bom a gente esperar esse time aí, ó. Peraí. Aí, ó. Morderam. Morderam. Perfeito. Vamos tentar pegar. Ali, ó. Ali, ó. Mordi. Consegui morder. Caraca. Consegui morder ele. Nossa, ele quase me acertou. Vocês viram que ele deu uma patada ainda? Depois que eu saí. Nossa. Ameaça aí. Tem que cuidar dos hipos, galera. Tem que cuidar dos hipos. Agora, bora, bora, bora. Ui. Opa, peraí. Ai, bati na árvore. Aí. Não me viu. Mordi ele. Ai. Nossa, quase que ele me pegou. Nossa, quase que ele me pegou. Nossa, passou muito perto essa. Eu tô gastando muito estamina. Eu vou usar o trote. Enquanto ele tá longe. Ih, deitou. Perdemos um dilo. Perdemos um dilo. Perdemos um dilo. Perdemos um dilo, galera. Nossa. Vou chorar aqui por ele. Coitado. Vamos comer, né? Tem o que fazer. Dá pra comer, será? Tô tentando comer aqui, mas não tá dando. Peraí. Tem que achar o ângulo certo. Ele deve ter caído por aqui assim. Ah, galera. De novo isso. Que não dá pra comer. Olha o Ipo gritando. Caraca, que medo. Dois ainda por cima. Dois Ipo's. Eu acho que agora vai dar. Aí, ó, galera. Consegui. Aí, consegui. Agora tô me alimentando. Perfeito. O outro tá ali comendo também. Ou não? Será que eu vou conseguir? Ele tá andando em volta. Eu acho que pra ele a carcaça tá ali na frente. Aí, ó. Consegui comer. Ele tá andando ali, tipo... Eu quero comer também. É a fêmea. Vou dar uma amizade pra ela. Uma amizadezinha? Beleza. Agora só tá eu e ela. Fêmea e macho. Adão e Eva, no caso. Eu vou lá tomar água. Ah, aquele Teresina conseguiu abater um dos nossos. Aqui tá ele, aliás. Vou mandar um quatro pra ele. Não, um três. Vai pra lá. Eita! Eita! Caraca, relaxa aí. Deixa eu tomar água. Ele não tá pra muitos amigos. Consegui eliminar um dos nossos, galera. Um dos nossos. Vai pra lá, Teres. Opa. Eu vi um Xantunga. Tem um Xantunga pra cá. Vamos voltar ali pra nossa carcaça, que é o nosso brother, né? Nosso irmãozinho. Cadê ele? Tá aqui, ó. Coitado, olha aqui, caído. Vou ficar do lado aqui, ó. Deitar. Recuperar um pouquinho da minha estamina. E a gente tem que cuidar também, porque aqui é o território do Teresina, né? Então ele pode vir aqui expulsar a gente, mesmo com a carcaça. Ah, tem que cuidar isso ainda. Tranquilo. Sem problemas. Bom, já tá ficando de noite. A gente vai ter que cuidar agora. Tá descendo bem rápido. O outro Dilo ali foi tomar água. Enquanto isso, tá aqui a nossa carcaça ainda do nosso brother. Eu vou ali, na verdade. Pera aí. Vou por aqui, ó. Opa. Tem alguma coisa por aqui. Vou gritar ameaça. Isso foi o Teres? Ah, foi o Teres. Ele tá gritando pro outro Dilo. Caraca, outro Dilo por aqui, não tinha visto. Bota ele, ó. Será que ele vai atacar o nosso brother? A nossa... Mulher? Vou gritar pra ele. Eita, tá ameaçando. Eita! Corre, 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 corre. Vai pra lá, Teres. Aqui que é o nosso deitório. Vai pra lá. Ui! Vamos fugir, vamos fugir. Deixa eu tomar água um pouquinho, porque eu tenho toque e não consigo ver um tracinho ali. Na água. Pera aí. Olha que bonito. Caraca, tá muito bonito isso. Sério. Muito lindo. Vai pra lá. Eita o Teres. Dá uma mordida dele só pra ele se ligar. Não, não vou não. Não vou não. Relaxa. Caraca, quase pegou. Caraca, quase pegou. Quase pegou a sua fêmea. Vai pra lá. Vai pra lá. Não dá pra ficar ameaçando o Teres assim, brincando com ele, senão ele vai vir pra cima mesmo. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos pro Lago Central, bora. Vamos deixar ali a carcaça pra trás. É o território dele. Não quero confusão. Ah, agora que eu lembrei, tem os hipos aqui no Lago Central, né? A gente tem que cuidar disso, então. Ó. Nossa, tem um hipo pra cá. Será que a gente encontra ele? De repente, sim. Vão correndo aqui, ó. Eu vou passar pelo menos perto dele, só pra vocês verem. Sério. Vão correr, vão correr. É por aqui, ó. Vocês estão ouvindo isso? É ele. O Magna Tirano. Lá tá ele. Não é o hipo. É o Magna. Ele tem o mesmo som do hipo. E é dois, eu acho. Vão correr na direção dele. Eu não quero gastar estamina pra falar a verdade. Vão ameaçar. Será que a gente manda amizade ou grita... Ou grita pra ele, sei lá. Ó, tá ficando de dia ali, ó. De dia não, desculpa. A lua tá batendo, né? É que é tão claro que parece que é de dia. Caraca, eles estão aqui na frente. Lá estão eles. Nossa, os dois. É o Ipujiga, véi. É o Ipujiga. Olha ali eles vindo. Olha ali. Nossa. É o Ipujiga e o Magna Tiranos. Que é tipo um Ipo, galera. É o tiranossauro mais forte, sei lá, gigante. Nossa, olha ali. Nossa senhora. Olha o tamanho daquele tiranossauro, cara. É o tamanho do Ipo. Ah! Vou gritar pra eles. Nossa, eles estão vindo. Nossa, tá vindo. Nossa, o cara tá vindo mesmo. Ele quer pegar na gente. Vou gritar pra ele. Olha que da hora, galera. O Magna Tirano. Ah! Nossa. Vou gritar pra ele de volta. O Ipo tá ali. Só olhando, só observando. O Ipo, o Ipujiga. Outro dilo ali, ó. Vou correr. Vou correndo aqui, né. Vamos vazar. Vamos vazar. Caraca. Ele tá pra ele. Olha que da hora, pessoal. Olha que da hora. Só tá observando. Eu queria morder ele. Vamos tentar morder ele. Pô, a gente fora. Ih, ele vai pegar a nossa fêmea. Ah! Ele vai me alcançar. Tentar morder ele. Ele vai ver, ó. Olha, eu quero chegar perto dele. Vou gritar pra ele. Vamos sair daqui. 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 Vem. Deixar ele. Deixar ele embora, né. Vamos deixar ele embora. Pode ir embora, Magna. A gente vai perdoar, tu. Pode ir embora. Só que não, né. Ele tinha sido destruído. Completamente. Vamos embora fugir. Oh! Viu alguma coisa aqui. Caraca. O que é isso? Estou ouvindo uma risada. Caraca, deu medo agora. Olha lá. Foi embora o Magna. Caraca, muito louco. Muito tenso. Muito sinistro. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Já deixe seu likezão por ter visto ali o Magna. Muito épico mesmo, né. Então é isso. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso. Até mais e tchau. 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 Tchau.